Olá meus amados, salve Maria Santíssima e valendo São José. Hoje é dia 30 de outubro e é uma alegria estar aqui partilhando com você a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Bíblia, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que foi registrada neste livro maravilhoso e que hoje nós temos acesso, que a Bíblia, que a palavra de Deus possa iluminar a nossa alma e o nosso coração. Hoje nós seguimos com a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 9, e hoje vamos ler juntos os versículos do 7 ao 9. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. No segundo, entra apenas o sumo sacerdote, somente uma vez ao ano, e ainda levando consigo o sangue para oferecer, pelos seus próprios pecados e pelos do povo. Com o que significava o Espírito Santo que o caminho do Santo dos Santos ainda não estava livre, enquanto subsistisse o primeiro tabernáculo. Isto é também uma figura que se refere ao tempo presente, sinal de que os dons e sacrifícios que se ofereciam eram incapazes de justificar a consciência daquele que praticava o culto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Era preciso oferecer um sacrifício. Então eles sacrificavam animais, e o sangue dos animais era oferecido, e era levado no altar, e o sacerdote entrava lá uma vez por ano, cada sacerdote entrava uma vez por ano, porque tinham muitos, né? Então, era sorteado, e uma vez por ano, o sacerdote levava aquele sangue para redimir os seus pecados e os do povo. Mas, São Paulo está dizendo, sabíamos que isso não era definitivo, porque tinha que acontecer outro sacrifício, e outro sacerdote lá fazer o sacrifício, a oferenda. Então, não era definitivo. O sacrifício de Cristo é um só, é único e definitivo. Depois de Jesus Cristo, a gente não precisa mais sacrificar animais e levar no altar, porque o sangue do próprio Deus já foi derramado. O sangue de um Deus foi derramado. E este sangue selou todo e qualquer sacrifício que precisasse acontecer, porque Jesus, ele se sacrificou por mim e por você, e de uma vez por todas, por toda a humanidade. Nós temos a alegria e o privilégio de viver depois de Cristo. Imagina que antes de Cristo, todos os sacerdotes, todos os profetas, todos desejavam ver o que nossos olhos hoje vêm pela fé. Todos desejavam viver isto, esta remissão dos pecados que nós hoje vivemos em Jesus Cristo. Nós somos muito felizes, muito privilegiados, que nós possamos valorizar o sacrifício de Cristo por nós na cruz. Vamos fazer uma oração juntos. Obrigado Senhor, que palavra maravilhosa. Ela nos lembra do sacrifício definitivo de Jesus Cristo por cada um de nós. Que possamos valorizá-lo. Que possamos viver este sacrifício. Que possamos agradecer todos os dias, porque Cristo abriu para nós as portas do céu. Obrigado Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.